Quando chegou ao Parlamento, André Ventura espalhou pelas redes sociais um discurso simples e repetitivo. Vergonha. Uma vergonha é uma vergonha. Vergonha. A mesma vergonha. Vergonha é a maior vergonha. A maior vergonha democrática. Vergonhas. Vergonha, Sr. Primeiro Ministro. Vergonha. Mas estamos mesmo perante uma voz anti-sistema? Neste filme vamos conhecer a verdade sobre um político que começa por se afirmar com o velho método. A mistura da política com o ritual. Na política, fez carreira no BSD de Passos Coelho. Aliás, essa é a sua única coerência. Foi um apoiante da Troika e continua a defender a eliminação dos serviços públicos. No seu programa, Ventura quer pôr à venda escolas e hospitais. Quanto ao seu perfil pessoal, a carreira académica de André Ventura mostra pouca firmeza de princípios. Todos conhecem o Ventura que hoje defende a reintrodução da prisão perpétua. Que se opõe à presença muçulmana e defende a impunidade dos abusos policiais. Ora, este é o mesmo homem que defendeu ideias exatamente opostas ao antigo que expõe na sua tese de autoramento. Quando apanhado, Ventura assume a sua dupla personalidade. O percurso público de André Ventura é fulgurante. Ligando o PSD e Benfica, encontramos o seu padrinho de casamento, Rui Gomes da Silva, figura destacada de anos. Em 2017, Ventura é o candidato do PSD e CDS à Câmara de Loures. Mas o seu discurso esnovo leva o CDS a roubar a comunicação. Passos Coelho mantém-se ao lado do candidato. André Ventura, espero que sejam muitas as Venturas, que essa é a motivação da vossa candidatura. Está aqui Pedro Passos Coelho, Presidente do Partido Social Democrata, com estas palavras de incentivo e de carinho. Ventura é eleito vereador. Mas, voltemos atrás. Pouco antes, tinha chegado à direção do partido, integrado na lista liderada pelo chamado deputado do Benfica, Sérgio Azevedo. O Azevedo e o seu grupo têm fortes ligações a vários interesses privados. Algumas foram, entretanto, conhecidas. O deputado foi apanhado a entregar documentação interna do Parlamento aos responsáveis do Benfica e também numa viagem à China sob o patrocínio da Huawei, acompanhado de outros dirigentes do mesmo grupo do PSD, a quem então pertence André Ventura. Este grupo volta ao centro das atenções em 2018, quando a polícia apanha Sérgio Azevedo, dando instruções a empresários sobre como poderiam assinar contratos com várias juntas de freguesia. O Ministério Público desencadeia a operação Tutti Frutti por suspeita do desvio de dinheiros públicos, tráfico de influências e branqueamento de capitais em várias cidades. Um dos casos foi a vereação do PSD ao Loures. André Ventura é investigado pela nomeação de um falso assessor na Câmara de Loures, mas é rico à vivo. O processo ainda está sob investigação e é um dos mais importantes abertos. Mas, enquanto isso, Ventura não perde tempo e vai ganhando celebridade em espaços de documentário desportivo na televisão do Benfica, dirigida por um primo seu, Pedro Guerra. Guerra e Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna de José Sócrates, são ambos comentadores assílios na Correia Minha TV e ajudaram Ventura no início dos seus comentários futbolísticos. Em pouco tempo, Ventura senta-se entre eles na CMTV. Em suma, uma celebridade da bola com carreira política feita nas clientelas do aparelho do PSD e apoiante da política da Troika. De facto, Ventura mantém desde os anos de defesa da Troika um fanatismo absoluto contra os serviços públicos que assumidamente pretende destruir. No seu programa eleitoral, o Chega não podia ser mais explícito. Mas, quando foi confrontado com as suas próprias ideias, André Ventura achou que podia desfazer-se delas e mandou apagar o documento do site do partido. Claro que foi apanhado e, nessa altura, passou a anunciar o seu amor eterno ao Serviço Nacional de Saúde e à Escola Pública. Lembra-se-te dos clamores do Chega contra os privilégios dos políticos? Pois bem, André Ventura contratou nada menos do que seis assessores. Vamos conhecer dois deles e outras pessoas de destaque no Chega. Manuel Matias foi candidato por Braga e presidente do antigo Partido Pro Vida. Dizer a uma mulher que passou por uma violação, que o aborto é uma solução, estamos a enganar a mulher. Das nove pessoas da primeira direção do Chega, apenas uma é mulher. Chama-se Lucinda Ribeiro Alves, é autora de vários livros religiosos e graduou-se no Instituto Bíblico Português de Associação Evangélica de Educação. Lucinda é adepta do sionismo cristão que impõe, para o regresso de Jesus à Terra, a expulsão de todos os muçulmanos de Jerusalém. Jair Bolsonaro e Maico Pompeu são outros fervorosos cristãos sionistas. Mas não só de fanáticos religiosos se faz o Chega. Um dos vice-presidentes do partido, assessor de André Ventura e autor do programa eleitoral, é Diogo Pacheco de Amorim, um veterano da extrema-direita. Em 75, fugiu para Madrid, ainda franquista, fez parte do MIRM, de Caúlza de Arriaga e da rede bombista de extrema-direita do MDLP, movimento responsável pelo assassinato do Padre Marques e de Maria de Lourdes Pereira. No meio, foi jornalista do Diabo e funcionário do CDS. Outro responsável do Chega, Carlos Monteiro, dono de uma empresa de safaris de caça em Angola, muito dada a observação de animais de esta situação. Nas eleições legislativas, o cabeça de lista do Chega pelo Porto foi Hugo Hernando. Condenado inicialmente a 9 anos de prisão por homicídio, após recurso conseguiu uma pena suspensa de 4 anos com o pagamento de uma indemnização de 55 mil euros. Ernesto Peixoto Rodrigues foi acusado de desabostado em 66 mil euros, num esquema em que agentes vendiam os títulos de transporte que o PSP nos dava. Depois disso, Peixoto Rodrigues foi obrigado a reformar-se por ter faltado mais de 80 dias ao trabalho. Em resposta, o Chega mantém total e incondicional confiança em Peixoto Rodrigues. Souza Lara, membro do governo Cavaco Silva, ficou conhecido por ter censurado José Saramano. Candidado pelo Chega, este foi um dos primeiros políticos portugueses a receber uma pensão vitalícia que acumulou com o salário até isso ser ilegal em 2013. Estamos aqui hoje porque depois temos estado na tribunal constitucional a propostar contra esta vergonha que são subvenções vitalícias aos políticos. Entre a subvenção e o lugar de porta-voz do Chega, Souza Lara deixou a vergonha de lado e optou pelo dinheiro. Enfim, terminamos. Lembras-te daquela pessoa lá de André Ventura? Essa? Não, essa? Chama-se Luís Filipe Graça e é um dos cinco elementos com responsabilidades no Chega que pertenceram a partidos neonazis. Graça foi do PNR e estava em encarregue do Núcleo de Cascais do NOS de Mário Machado. É agora presidente da mesa de convenção do Chega e é responsável pelos Núcleos de Cascais e de Ferreira do Zezer. Já Tiago Monteiro foi dirigente do Núcleo de Síndrome do NOS e foi líder do Núcleo do Chega de Máfra, além de pertencer ao Conselho Nacional. Como escândalo recente, demitiu-se de ambos. Outro destacado seguidor de André Ventura é Nelson Dias de Silva, porta-voz da Associação de Iniciativa Cívica Portugueses I, a qual pertence João Martins, um dos assassinos de Alcino Grandeiro. Segundo o PNR, esta associação dedica-se essencialmente ao combate cultural, complementando o combate que o PNR traga no campo político. Mas mais grave de alterar a lei da nacionalidade é despercer essa lei para facilitar a legalização de imigrantes económicos ilegais através do expediente das razões humanitárias. O PNR era também o partido de Hernani Costa, que foi presidente da mesa da convenção até ter rumado ao Chega, onde ficou em carrego do Núcleo de Torres Medras. Jorge Manheiro pertence ao Conselho Nacional do Chega, além de ser responsável pelo Núcleo da Maia, também era do PNR. Termina aqui a nossa visita guiada ao partido Chega e à sua rede de fanatismo religioso, passado bombista, nazi e totalmente dentro do sistema. A melhor forma de não ser enganado pela extrema direita é a convenção. Música 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 Música